Plena noite de quinta-feira, mas a torcida do moto até que apareceu com um número razoável de torcedores. Em apenas cinco minutos sai o primeiro gol da partida. Após uma bobeada da defesa, o Tardelli pôs uma ducha de água fria nos motenses. O Tardelli que se sentiu na Bahia e também entrou na moda do Reboleixo. Quem caiu no clima de carnaval foi a defesa do Ariquemes, que por muito pouco não joga contra as próprias redes. Logo depois, o Tardelli perdeu outra chance de dançar o Reboleixo. E a defesa do moto continuou batendo cabeça. Bruno Brauna surge pela linha de fundo e arrisca. Zanetti rebate e pipa para no bloqueio da zaga aure verde. Guaratti quase surpreende o goleiro. Aos 43, Marcos Cianotto bate falta e Zanetti se estica todo para atirar. Nos acréscimos, o ataque motense não soube aproveitar o escanteio e tomou o contra-ataque. Saulo, sozinho e com tranquilidade, aparece para encobrir o Dida. Não teve o Reboleixo, mas teve os elogios do companheiro de ataque. Bonito gol, né? Bonito gol. Está de parabéns. Ele estava merecendo também desse gol. Na etapa final, o Ariquemes procurou se fechar no campo de defesa e arriscar algumas jogadas de contra-ataque. E logo aos 5 minutos, Bruno Brauna recebe sem marcação e isola a bola. Pipa tenta forte da intermediária e Zanetti quase aceita. Rob se infiltra no meio da zaga ariquemense, mas tem o seu chute travado. Alex Carioca recebe da intermediária e de primeira arrisca o voleio. Pipa tenta outra vez de longa distância. Mesmo perdendo, o Dida deu uma de Rogério Senne. Quanta classe! Com tanta pressão, uma hora o gol tinha que sair. Marcos Canhoto desconta para os donos da casa, mas a reação veio tarde demais. Motoclube 1, Ariquemes 2. Agora o Motoclube vai tentar a sua reabilitação no campeonato estadual frente ao Genos. O que era para ser o clássico das multidões, vai virar o jogo dos desesperados. É realmente, fazendo essa análise de hoje, do que foi de domingo, a gente tentou o máximo desempenhar o nosso futebol que a gente desempenhou no interior lá de domingo aqui hoje dentro de casa, mas infelizmente a gente pecou em umas bolas aí. Mas é do jogo mesmo, a gente tem que levantar a cabeça, treinar e pensar agora no próximo jogo que isso daí já passou. Mas é lamentar e trabalhar e trabalhar e fazer o mérito onde a gente quer chegar sempre para as vitórias. O time está de parabéns, lutou até o final. Esse é o Motoclube. Jogo corrido, né? Nós tínhamos consciência que ia ser um jogo difícil, um jogo fora de casa, mas graças a Deus a gente montou o nosso time certinho ali e conseguimos seguir com a vitória. Eu agradeço aos jogadores pela determinação que eles tiveram dentro do jogo. Isso foi importante e a tendência agora é evoluir. Você acredita que a equipe tenha recuperado na partida de hoje os três pontos que perdeu em casa? Positivo. Quando a gente joga fora de casa, qualquer ponto que a gente consegue fora de casa, isso para a gente é importante dentro da pontuação. E aí 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 Obrigado.